como é que é pessoal muito bem vindos a mais um episódio ora hoje temos aqui um cupaheads ou cupaheads aos dois cupaheads aos amigos vamos tentar aqui selar mais uns contratos aqui já um pirâmide para ele mais uns contratos a ver se o diabo não despega a alma né temos conseguirem eles têm sido um bocadinho difíceis um gênio um gênio mata-me não não é o caraças olha o fogo fogo ou põe os diamantes na beida o caraças a tão a logo assim a estúpida estúpido na vão morrer vou para o caraças retripei esta porcaria ok estava a dizer eles têm sido assim um bocadinho difícil oi 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 vai isso vai 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 fazer uma merda qualquer que agora não me lembro o nome yoga vai fazer yoga cabrão fui oi oi lá para cima ai 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 aqui boa boa oi 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 otro homo oi 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 este oi oi também tá bem tá bem onde deve Tim vai foi oi 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 morro amor Não! Tente ter cuidado... Que estes gás veem rápido! Vai chorar para mim! Não luta a correr sintomas! Veste uma ideia? Veste uma ideia? Estúpido! Agora tenho um eu! O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é a merda? Para além do... Do eu... Tem aquela porcaria do chapéu Que tira coisas! Estamos bem! Esta merda nunca mais acaba! Eu não vi aquilo! Tem 2 HP! Está tudo bem! Posso fazer esta porcaria? Eu já não lembro disso! Toma cabrão! Ui, 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 ui! Aquilo é certo! Knockdown! Knockdown! Toma! 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 Toma querido! Não há gênio para mim! Estas hipóteses! Estas hipóteses! Um C! Um C! Com esta jogabilidade! Estou morrer uma única vez! O que é que ainda tem é isto! He gad! Ok! Conseguimos ali uma entrada! Jimmy the Great! Toma! Toma Jimmy! Vai gimar para o diabo! Faz aqui mais coisas não! Aqui não é nada! O que é isto? Carnaval car... fur... Ful... WTF é o palhaço? Posso saltar? Posse posso Já não me lembrava disto Oh cabrão, caixa rápido Todos os patos não dão nada, porquê que os patos são ali? Ah, que estúpido Ah, os gajos dão qualquer coisa, mas eu acho Eu estou a jogar um balão, um balão e faz cães, o que é isto, o que é isto, o que é isto? Ok, a primeira etapa é mais ou menos, já vi que os patos, ui, só interessa quando tem realmente alguma coisa, tem aquelas bolinhas, olha estes assim, oh, visto que o cabrão atirou uma, quase não sabia, pensei que eles só atiravam aquilo para baixo, quando eu lhes desse com isto na tromba, não era? Ok, perdemos uma vida, não é muito mau, não é muito mau, ai é, mas isto era terrível, como é que eu vou fazer isto não, ok, oh, o gatão veio, mas estes cabrões destes cães vêm de todo lado, ui, 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 um gajo tem que ter 30 mil olhos, ui, 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 isso, 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 toma, 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 ui, outra vez esta merda, ui, catanga, pá, ui, Putes cobrassem boa vitalilingo por ver dinheiro a verdade, ui, ai, 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 ai minha nossa, á, tem que tirar aqui contra o gajo, pá, agora é que eu estava a ver, então não estava Eu estava a disparar contra o gajo, que anda estúpido, oi então batão, batão, o que é que faz as ferraduras, pois caem, claro, claro então, as ferraduras, as ferraduras caem Usa o gajo, ui ui ui, foi por pouco, oh, acho que ainda, Wow, claro, 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 caro puta, por aqui, cara, Anda, anda palhaçinho. Anda, anda. Vai lá para baixo, vai que eu zero. Oh, que merda. Que anda tanga? Que anda tanga? Vai, vai, vai. Morre, morre, cabrão. Já estás. Ui, outra vez esta merda. Oh, que tanga. Estou ali, estou ali. Caraças, pai. Ia-me lixando. Ia-me lixando. Toma, filho da mãe. Ah, mas ainda não morreu, pai. Ainda não morreu. Só tenho um AP. Só tenho um AP. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Bem, como foi? Ah, está-se a rir. O que é isto? O que é isto? Por que é isto? Como é que eu vou des... como é que eu vou fazer aquilo? Será que dá para subir lá para cima para aquelas coisas? O quê? O quê? O que você chama uma copa que caia de bala? Um tabular? Como é que eu vi a velocidade da p... Vamos lá, vamos lá. Chora cabrão, chora. Chora, que chora é não mesmo. Ok, agora tenho que ter cuidado com aquela merda bem acelada, é que é uma coisa doida. Abre isto. Eu sei como é que fiz aquilo. Ah, caraças. Eu não vou conseguir passar isto. O que é que fiz isso? Estava mesmo, 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 mesmo quase. Tinha três pontos, três, três. Pega viz e pardia os três. Ali estupidamente, parvamente, caraças. Vê a grande. Aqui a grande camelo. Tem que estar atento. Tem que estar atento a tanta merda. Sei lá o que era assim. Tem que estar atento às bolas. Tem que estar atento àquela merda. Está sempre a vir. Um, dois, três, quatro pinguins. Se eu pudesse disparar contra os pinguins é que era fixe. Eu não tenho certeza. Vou experimentar, sei lá. Não, porra bem, vamos dar certo. Puxa, será que tem que estar atento à minha özesa? I Kokosu equipped com a cara da errada até a mar entrepreneurial? Se faz um fitting. Estamos grátis,isation. Põe esse sistema! Tome! Tome! Ah pois é! Ah pois é! Bebe! Quem é? Quem é que era melhor aqui? De cabeça! Ufa! Não é difícil! É muito difícil esta merda! Muito difícil! Ok! Mas correu bem! Correu bem! Só morremos para aí duas ou três vezes! Porque tanto correu muito muito bem! Ok! Conseguimos mais um! Fechadinho! Fechado! Fechadinho! Ali o contratozinho! Do Bepi da Clown! Bepi! Bepi da Clown! Bepi da Clown! Podemos ir por aqui! Podemos! Mas temos aqui mais outro! O que é? Hmm! Nerigudo! Ok! Pessoal! Não vamos fazer mais! Já fizemos estes dois! Já estamos aqui sem tempo! Continuam a ser cada vez mais difíceis! Eu tenho que ver se consigo melhorar também! As nossas munições! Possivelmente para ter mais potência! Sei lá! Ou ter mais vidas! Isso também era bom! Mais vidas! Mas pronto! Vamos ver! Se ainda estão aqui desde já o meu agradecimento! Pense em subscrever o canal! E dar um like aqui neste vídeo! Mais virão! E por isso é tudo! Enquanto vocês! Beijos no próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!